Como será que fica o campo minado rodando numa RTX 4090? É cada uma, mas vamos lá. Esse é o campo minado sem RTX. Eita. E esse é o campo minado com RTX. Vou colocar na maior qualidade possível e vamos botar o maior possível. Cliquei pra começar e dá uma olhada nisso aqui. A gente controla usando o WSD e dá pra ver que não tá rodando muito legal. Tanto a minha placa quanto o meu processador tão de boas. Provavelmente esse jogo não é muito bem otimizado. Dá uma olhada no que acontece quando a gente erra. Que doideira, cara. Comenta aí que outro jogo você quer ver rodando na 4090.